Diferença aí, ó, de imagem, velho. Cara, que sensacional, mano. E aí, galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um comparativo muito top entre o Poco X3 Pro versus o Poco X5 Pro. A gente vai ver qual dos dois é o mais rápido, qual é que tem mais fluidez nos jogos, qual o melhor pra jogar, qual que tem a melhor sensibilidade, vocês vão ver tudo isso nesse vídeo. Então, se você já gosta desse estilo de comparativo, deixe o seu like, inscreva-se no canal que a gente está rumo aos 1 milhão de inscritos e vem fazer parte da família Texel. Vamos lá, mano. O comparativo de hoje vai estar muito sensacional, vai estar muito top mesmo. Primeira coisa que a gente vai comparar aqui é a tela dos smartphones. Eles têm aí o mesmo tamanho de tela, uma tela de 6.67 polegadas, tá? Porém, tem uma diferença. O Poco X5 Pro, ele tem uma tela AMOLED que tem melhor qualidade que a tela do X3 Pro. A gente tem uma tela aqui IPS LCD, mas também uma excelente qualidade. Olha só aí a diferença de tela. Agora aqui no design, mano. O design vai do gosto de cada pessoa, mano. Então, vocês podem ver o design aqui do Poco X5 Pro contra aí o do Poco X3 Pro. Deixa nos comentários qual dos dois você acha mais bonito. O design do Poco X3, ele é um design mais arredondado, certo? Vocês podem ver a diferença aqui, ó. Ele é um design mais arredondado, enquanto aqui do X3, do X5 Pro, é um design mais quadradão. Então, vocês podem ver aqui, ó. Ambos os aparelhos têm entrada para fone de ouvido P2, tá? Então, vocês vão ter entradazinha para fone de ouvido. Olha aqui a do X5 Pro. E é isso aí, mano. Essas aqui são as diferenças aí de características físicas dos dois aparelhos. E agora eu vou mostrar para vocês as especificações técnicas de ambos os aparelhos e depois a gente vai abrir esses jogos aqui para a gente ver qual o mais rápido, qual tem mais fluidez, a melhor sensibilidade. Vamos lá. E lembrando também que a taxa de atualização de tela de ambos os aparelhos é de 120 Hz e a taxa de atualização de toque é de 240 Hz nos dois smartphones. Então, vamos lá. Cliquei aqui nesse aplicativo que mostra aqui os dados técnicos do aparelho. O X3 Pro a gente tem o Snapdragon 860 e o X5 Pro a gente tem o Snapdragon 778G. Cara, é meio confuso. Confesso para vocês que eu até pensei, mano, será que qual dos dois vai ser o mais rápido? Porque aqui é o mais antigo, porém, aparentemente você olha assim e vê que o processador é da linha 800. Então, você já pensa que é o mais rápido. E aqui, em relação à GPU gráfica, no X3 a gente tem a GPU gráfica Adreno 640, já que no X5 Pro a gente tem a Adreno 642L, mano. Então, assim, a GPU gráfica do X5 Pro já é melhor. Então, a gente vai ver na prática aqui qual dos dois vai ser o mais rápido. Aqui é os dados técnicos que eu falei para vocês em relação à DPI e sensibilidade, tudo bonitinho aqui nos dois, como vocês podem ver. E aqui a gente tem aquele painel que mostra tudo bonitinho em relação aos dois aparelhos, tá? Memory RAM. A gente tem aqui, nesse smartphone aqui, 6GB de Memory RAM. E aqui a gente tem 8GB de Memory RAM, certo? Agora a gente vai abrir aqui os jogos para a gente ver qual dos dois vai ser o mais rápido. Então, vamos lá. E lembrando, galera, que os dois aparelhos eu peguei com 100% de bateria, tá? E no final do vídeo a gente vai ver qual dos dois descarregou mais. Eu já estou notando aqui que o X3 Pro já está começando a descarregar, mas a gente vai ver no final do vídeo. Então, vamos lá. Primeiro jogo que a gente já vai abrir logo de cara, mano, vai ser o Free Fire, certo? E depois a gente vai trazer a gameplay. Vou mostrar para vocês algumas clipadas aí que eu fiz no Free Fire nesses dois carinhas, certo? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Cliquei em ambos ao mesmo tempo, mano. Vamos ver qual dos dois vai ser o mais rápido no Free Fire, velho. Vamos lá. Estão conectados aí na mesma rede Wi-Fi. Olha, X5 Pro me parece que foi o mais rápido para abrir o jogo, mano. Vamos ver. Ó, vamos ver. Vamos clicar aqui para entrar. Os dois aparelhos. Beleza. Lembrando que o Game Turbo está ativado em ambos, então vamos embora. Agora vamos lá para o Call of Duty Mobile. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos ver, mano. Qual dos dois vai ser o mais rápido, velho? Cara, eu estou curioso. Ixi, dessa vez aqui o X3 Pro disparou, mano. Olha só. Então, vamos lá, vamos lá. Beleza. Poco X3 Pro aparentemente abriu mais rápido aí. O Call of Duty Mobile. Depois a gente vai só conferir aqui. Fazer um teste aí para conferir realmente se foi o mais rápido. Então, vamos lá. O Asphalt 9. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. Estou tentando clicar em ambos ao mesmo tempo. Vamos lá. Olha. Dessa vez aqui o Asphalt 9 e o Poco X3 Pro. Acho que já abriu um pouco mais rápido. Vamos ver aí. Ó. Dessa vez ele já foi bem mais rápido do que o X5 Pro. Então, agora um jogo mais leve, que é o Subway Surf, tá? Um jogo mais leve, mais de boa para abrir. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. Vamos lá. X3 Pro, X5 Pro. Olha só. Ó. Dessa vez o X3 Pro já foi bem mais rápido do que o X5 Pro, mano. O X3 Pro foi mais rápido do que o X5 Pro. Vamos lá. Então, vou abrir de novo. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. Vamos lá. Agora, Free Fire. Ó, em ambos os aparelhos. Que boa. O X3 Pro está na frente. Dessa vez o X3 Pro abriu mais rápido. Vamos lá de novo. A gente já vai abrir o jogo para vocês verem. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. Call of Duty Mobile. E pelo menos aqui, aparentemente, eu estou achando que o X3 Pro está mais rápido. Deixe nos comentários qual você acha que está sendo o mais rápido para abrir os jogos. Call of Duty Mobile. Sim, um pouco o X3 Pro. Dessa vez ele abriu um pouco mais rápido. Asphalt 9. Só o tirateima. Aqui é o tirateima final, mano. Tentando clicar em ambos ao mesmo tempo. Vamos lá. Olha aí. Carregando aí o Google. Os dois. O Asphalt 9 é um jogo mais pesado um pouquinho. Beleza. X3 Pro já abriu mais rápido. Tipo, um ou dois segundos mais rápido. Mas abriu. E agora um jogo mais leve. Saber isso. 3, 2, 1 e... Clicando aí em ambos ao mesmo tempo, mano. Caraca, velho. Confesso para vocês que eu estou surpreso, mano. Mas eu meio que já esperava, sabe? Porque assim, mano... Snapdragon 860 contra o Snapdragon 778G. Agora a gente vai ver na prática. Vamos deixar aqui. Vamos ver o Free Fire. Olha. Manteve o Free Fire aberto, mano. E ele teve que reiniciar. O X5 Pro reiniciou. Olha só. A gente já teve mais um ponto aí de multitarefa no X3 Pro. Porém, o meu X3 Pro tem 8 GB de memória RAM. Então, um pouco mais potente do que em relação à memória RAM do que o X5. Vamos lá. Eu vou posicionar aqui para ficar bem mais bonito para a gente ver um do lado do outro. Vou colocar na partida para vocês verem tudo bonitinho, certo? Vamos lá. Ambos os aparelhos já estão com o gráfico aqui no máximo. E agora a gente vai mostrar para vocês uma partida. Vamos começar aqui uma partida para a gente ver aí a comparação gráfica de ambos os aparelhos. Depois a gente vai testar em outros jogos, tá? Galera, eu estou usando desse jeito um embaixo do outro para vocês conseguirem ver lado a lado ambos os aparelhos. Como é que eles ficam, certo? Nos jogos, beleza? Então, os outros jogos que a gente vai testar vai ser assim também. Deixa nos comentários se você achou que fica melhor desse jeito comparando um em cima assim do outro ou um do lado do outro, beleza? Deixa nos comentários que é muito importante o seu comentário para a gente cada dia melhorar os nossos comparativos, certo? Estamos juntos, agora para a partida sem começar eu coloco um do lado do outro para vocês verem aí qual dos dois tem a melhor fluidez. E no final do vídeo eu vou falar para vocês qual dos dois tem a melhor sensibilidade. Eu vou mostrar algumas clipadas que eu fiz na ranqueada em ambos os aparelhos também. Vamos lá. Então, já estamos aqui dentro do mapa, tá? E o smartphone da parte, o smartphone de cima é o X5 Pro e o de baixo é o Poco X3 Pro, certo? Então, só para mostrar para vocês aí a diferença de imagem, vamos lá. Vamos pular aqui para a gente ver se tem alguma diferença, mano. Vamos vendo aí, ver se vocês acham. E aí, galera, tem alguma diferença? Cara, ficou muito bom assim, velho. Olha só, galera, a diferença aí dos dois. Vamos ver aí se vai ter alguma diferença entre os dois aparelhos. Qual das duas telas, qual você acha mais bonita, mano? A do X5 Pro, a de cima ou a do X3 Pro, mano? A de baixo. A diferença de imagem, vamos... Pô, que para correr, mano, vocês vão conseguir ver lado a lado, olha só. Cara, os dois GameTubes estão no extremo. Eu vou falar para vocês, eu sou sincero, mano. Eu acho a cor do Poco X3 Pro mais bonito, apesar da tela AMOLED do X5 Pro ser muito bonita, mano. Vou tentar deixar mais retinho para vocês, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mano, a diferença aí, ó, de imagem, velho. Não sei, mano, parece que a do X3 Pro é mais bonita, sabe? Pelo menos para mim aqui. Ó, o jeito da grama aqui, ó, é mais verdinha, sabe? Vocês estão vendo aí, ó? Vou colocar para correr assim, de ladinho. Olha aí, ó. Vou pôr ele para parar aqui. Vamos ver aí, olha só. Um do ladinho do outro. Olha aí, ó. Caraca, galera. Poxa, a imagem está muito linda, mano. Muito linda mesmo. Olha só. Muito bonito dos dois. Eu vou mostrar o gelinho aqui, ó. Gelinho aqui no Poco X5. Vou parar aqui. Gelinho no Poco X5, como é de costume. Ih, rapaz, gelo não saiu muito bonito, não. Gelinho no Poco X3. Opa. Boa. É, papai. Galera, olha só a diferença aí, ó, do desempenho do X5 Pro, na parte de cima, e do X3 Pro, mano, na parte de baixo. Olha. Olha aí, ó. 61 FPS aqui está em 90 FPS, cara. Então, o X5 Pro, ele está pegando mais FPS do que o Poco X3 Pro. Pelo menos é o que o Game Turbo está me falando, vendo aí, ó. O X5 Pro de cima e o X3 Pro na parte de baixo. E aí, galera? Eita, rapaz, eu não sabe disso aqui não, mano. Foi até bom fazer esse teste. Derrubei um. Caraca, mano. Esse cara não vai cair, não. Foi. E agora vamos lá, galera, comparar aí o Asphalt 9 no Poco X5 Pro contra o Poco X3, mano. Olha só, eu não vou nem mexer muito. Vamos deixar os dois smartphones jogarem aí. Ó, já estão ensinando aí o tutorial. Vamos lá, mano. Só que eu não vou querer ficar apertando muito, não. Porque eu não quero atrapalhar ele. Mas é porque é a primeira corrida, mano. Olha só. Turbo. Vamos lá. Quero ver aí qual dos dois smartphones é o mais fluido. Vamos ver. Vamos ver aqui o... O Game Turbo. Vamos ver o Game Turbo, porque essa corrida é rápida. Olha. No Game Turbo aí, qual dos dois está vencendo. Parece que está tudo igual, mano. Vamos ver a corrida. Cara, que sensacional, mano. Eu tive essa ideia de colocar um em cima do outro para ficar mais legal, ficar mais da hora para ver o conteúdo e realmente fica mais legal. Então aí, foi no Asphalt 9, desempenho do X5 Pro versus o X3 Pro. Agora vamos para outro jogo. Agora estamos aqui no Call of Duty Mobile, mano. Vamos ver se a gente consegue, ó. Poco X3 e aqui é o Poco X5. Olha só, mano. Jogando em dois smartphones ao mesmo tempo, cara. Mano, a qualidade nos dois vai ser boa, tá? Não vai ter tanta diferença, não, mano. Olha só. Aqui no X3 eu estou jogando agora. Tá? Olha só aí, ó. Poco X3, daquele jeitão. Vamos botar aqui. Vamos ficar vindo aqui. Assim, o FPS no Call of Duty Mobile vai ser bom nos dois, mano. Porque o jogo tem uma estabilidade muito boa. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui para acelerar. Parado. Vamos ver, ó. 78. 60. Olha só. Tá aumentando ali, ó. Eu acho que o FPS... Deixa eu ver aqui se tem alguma configuração. Configurações. Gráficos. Tá no Max. Vamos ver aqui. Configurações. Gráficos. Tá no Max também, então. Então, mano. Tá tudo investido. No Free Fire, o Poco X5 Pro tava tendo FPS mais alto. E aqui no Call of Duty Mobile, o X3 tá, ó. Entendeu? O X3 tá com FPS mais alto aqui. Já o X5 tá com FPS mais baixo, ó. Então, eles deram uma investida aí nos jogos. Mas, assim, de modo geral, cara, os dois aparelhos vão rodar de boas, tá? De boas minhas no jogo. Muito fluid, sem nenhuma queda de FPS. Sem nenhum tipo... Pode ser que, na verdade, pode ser que aconteça alguma queda de FPS. Por conta aí do... Quando o processador tá esquentando, sabe? O Poco X5 Pro... Eu notei isso no Free Fire, mano. Ele deu umas quedinhas de FPS no jogo Free Fire. Se vocês for ver a gameplay. E ele lá, mano. No jogo. Quando esquentava um pouco, ele dava algumas quedas de FPS. Talvez aí, com algumas atualizações, ele melhore, sabe? Mas, é só mostrando pra vocês aqui que... Ambos os smartphones rodam o jogo de boas. Beleza? Então, é isso aí. Call of Duty Mobilezinho aqui, um do lado do outro. Pra vocês verem, ó. Ó, joga nos dois aqui, ó. Ó. Olha a lenda. Mano, eu sou muito bom, velho. Olha isso aqui. Isso aí, eu tô perdido aqui, mano. Então, beleza. Agora a gente vai mostrar o último jogo, que é o Subway Surfers. É o mais levinho de todos. Então, vamos lá. Vamos lá tentar jogar aqui no Subway Surfers. Mas, acho impossível... Conseguir jogar aqui nos dois, ó. Você buga muito, mano. Mas, olha só. Qualidade dos dois aqui tá de boas, tá? Você não vai ter problema nenhum. Olha aí, ó. Só pra vocês verem direitinho como é que fica aqui. Opa! Caraca. Ah, mano. Já era isso aqui, vendo aí? Então, só foi pra vocês verem aí como é que tá no Subway Surfers. Eu deixei aqui alguns jogos abertos. Vamos ver se ficou aberto aqui. Asphalt 9. Porque, ó. Relogou aqui nos dois. Deixa eu ver. É, relogou nos dois. Call of Duty Mobile. Eu deixei aberto. Ah, nos dois deu... Ó, no Poco X3 ele deu só falha de conexão. E no X5 Pro ele teve que reiniciar. Então, essa questão da multitarefa, realmente o X3 Pro tá melhor, mano. Eu não deixei o Free Fire. Deixa eu ver. Eu não deixei o Free Fire. Não deixei. Então, beleza. Vamos lá pras nossas considerações finais aqui. E vamos lá, galera, pras nossas considerações finais aí. O X3 Pro ficou aí com 89% de bateria. E o X5 Pro ficou com 94% de bateria. Só descarregou 6% e aqui descarregou 11%. O X5 Pro ele tem 5.000 mAh de bateria. E o X3 Pro ele tem 5.160 de bateria. Porém, o meu X3 Pro, mano, ele já vai ter... Tem mais de um ano, quase dois anos de uso. Então, a bateria dele não tá tão boa. O X5 Pro tem a melhor autonomia. Em relação aos jogos, o X3 Pro realmente abriu mais rápido alguns jogos. O X5 Pro até no começo ele começou abrindo o Free Fire ali mais rápido. Mas depois ele meio que perdeu aí pro X3 Pro, certo? Em relação aos jogos, mano. Minha experiência nos jogos. No Free Fire eu gostei mais do X3 Pro porque ele consegue manter por mais tempo a estabilidade. Pelo menos no momento. O X5 Pro ele tava dando algumas quedas de FPS. Se você for assistir os meus dois primeiros vídeos com o X5 Pro, você percebe isso. Já nessa última atualização do Free Fire ele não teve tantas quedas de FPS. Mas mesmo assim, eu achei o desempenho melhor do X3 Pro. Questão de sensibilidade, que a galera vai perguntar muito. Mano, achei a mesma coisa, tá? Acho que dos dois a sensibilidade é praticamente a mesma coisa. Talvez, mano, como eu ainda tenho mais costume de jogar com o X3 Pro, a sensibilidade dele seja um pouco melhor pra mim. Porque eu já tenho mais tempo jogando com ele, sabe? Eu achei que essa questão da sensibilidade do X3 Pro é melhor. Tipo assim, o X3 Pro tem 9 de sensibilidade e o X5 Pro tem 8,5 de sensibilidade. Só pra vocês se basearem mais ou menos aí em relação a essa comparação de sensibilidade. No Call of Duty Mobile eu gostei mais do X5 Pro porque a tela AMOLED realmente é melhor, sabe? Porém, é bem interessante que no Free Fire ele teve o FPS melhor, o X5 Pro. Acho que deve ser por conta disso ele buga. E já o X3 Pro, ele tem o FPS maior no Call of Duty Mobile. Acho que é essa questão de compatibilidade ainda nos jogos. Talvez como o X5 Pro ainda é mais novo, o processador, ele vai se adaptando aí com o tempo. Pode ser que nas atualizações ele melhore. No Asphalt 9, os dois empates, pra mim, os dois são muito bons. Eu tô falando, galera, em qualidade, tá? Na questão de qualidade. E no Subway Surface, os dois também muito bons. Agora, em questão de velocidade, o X3 Pro ganhou. Realmente ele ganhou do X5 Pro. E tá aqui o site, o Kimovil. Acho que é assim que se fala esse site. Que é um site que eu uso pra comparar os dados técnicos dos dois smartphones. A gente pode ver que o X3 Pro tem 561 mil pontos. E o X5 Pro tem 535 pontos. Vocês podem ver aí, ó. A diferença é o X5 Pro contra o X3 Pro. Então, aí, o X3 Pro realmente, no quesito processamento, ele é melhor do que o... O X3 Pro é melhor do que o X5 Pro em questão de processamento. Ficou meio confuso, mas é isso aí. O X3 Pro ganhou. No quesito potência e velocidade. E no quesito câmeras, se vocês quiserem, eu posso fazer um comparativo. O X5 Pro ganha, tá, galera? Ele tem 108 megapixels. São câmeras melhores. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um comparativo. Esse foi o meu speed test. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Vamos ver aqui a temperatura dos smartphones. Como é que ficou, mano? Acho que bem que tem. Ó, 40 graus contra 38 graus. Então, o X3 Pro é mais esquentadinho, beleza? Então, valeu, valeu, fiquem com Deus, galera. E até o próximo vídeo. Ah, e caso você tenha interesse em comprar qual um dos dois, o link vai estar na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Fui!